O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu para os servidores da casa a palestra, a mídia e os dados públicos, com a jornalista Sileide Alves. A palestra aconteceu na tarde desta quinta-feira, 7 de março, dentro do projeto TCM Imprensa e Sociedade. A jornalista, que já foi editora-chefe do jornal O Popular e hoje é apresentadora do sistema Sagres de Comunicação, formado pela Rádio Sagres 730 AM e pela TV Sagres Canal 26, disse que a era do sigilo deu lugar à era do acesso, em que milhões de dados estão disponíveis, todos ao mesmo tempo. Sendo assim, não basta tornar a informação acessível, é preciso também deixá-la atraente. Eu considero que as casas de contas têm um papel muito importante, porque elas têm as informações e elas vão ter que estimular as pessoas a buscar essas informações. Eu acho que não vai partir da sociedade para os órgãos de contas. Eu acho que vai precisar do empurrãozinho desses órgãos de contas. Logo após a palestra, Sileide Alves e todas as mulheres presentes foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. A servidora Pierre Angeli, da Assessoria de Acompanhamento de Processos, entregou um buquê de rosas à jornalista, que durante a palestra respondeu perguntas dos conselheiros e ainda fez sugestões de como aprimorar a comunicação do tribunal com a sociedade. Chegar essas informações à sociedade de forma bastante simples, para que as pessoas possam entender, possam compreender. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.